Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo de uma peça que é muito pedida que é a salopete. Então eu vou trazer para vocês aqui um modelinho de salopete, vou deixar aqui um modelo de inspiração e nessa imagem vocês podem ver que essa peça é um pouquinho em shape, um pouco mais evazê. Só que para o tecido que eu vou trabalhar, eu vou trabalhar um shape em A, tá? Então eu vou sair com um leve evazêzinho assim somente para dar aquela impressão de pecinha mais solta mesmo no corpo, tá? O tecido que eu vou trabalhar nessa peça é o couro sintético, conhecido também como couro fake, tá? E eu vou trabalhar com esse corinho que é lá da 104 Tecidos, vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo, entra lá conhecer, tem cupom de desconto para vocês, INGREDI10, para vocês ganharem 10% de desconto lá na comprinha de vocês e vão lá conhecer, curtir a página no INSE também, que lá eles sempre colocam as novidades de tecido, tá? A metragem de tecido que eu estou trabalhando nessa salopete para um tamanho P, ela é de 1 metro, tá? Então se for um M ou um G, eu sugiro você fazer a modelagem primeiro e depois medir o comprimento que deu ali do total da tua modelagem para você ter uma noção real da metragem que você precisa para um tamanho M, G, G, G e assim por diante, tá? Para fazer essa salopete você vai precisar da base da blusa Compense, vou deixar linkado aqui para vocês o vídeo do passo a passo de como fazer a blusa Compense, caso você não tenha ainda, ou se você quiser adquirir essa modelagem pronta em cima de uma tabela de medidas, né, que dê ali para você se basear e tirar realmente as suas medidas e ter um tamanho parecido, vou deixar aqui o link da minha lojinha de moldes. É só você conferir a sua medida de corpo com a medida que eu coloco abaixo ali do molde, sabe? Para ver se bate com algum dos tamanhos que eu tenho disponível lá na minha lojinha, tá? Então vou deixar o link aqui para vocês irem lá conhecer também. Então é isso, espero muito que gostem desse vídeo, se inscrevam no canal, cliquem em gostei, acionem o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão e não deixem de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que é onde eu interajo mais com vocês e eu sempre estou colocando por lá enquetes, tá? De votação de modelos que eu vou trazer aqui para o canal. Então se você quiser participar, corre lá para me seguir, tá? Então agora bora lá conferir o vídeo. Vou começar o vídeo aqui mostrando a peça piloto para vocês, que é da minha solopete, tá? Então se você não sabe, não me segue no Instagram, já coloquei algumas informações por lá, mas vou passar para vocês aqui também, porque tem muita gente que está aqui no YouTube e não me segue no Insta, mas vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo para você ir lá me seguir e ficar por dentro de tudo, tá? Então eu vou confeccionar a minha solopete nesse couro sintético, tá? Inclusive vou gravar um vídeo para vocês explicando como fazer a higiene, né? A limpeza das suas peças em couro sintético. E aqui eu já costurei a minha piloto, tá? E fiz algumas modificações. Então eu fiz uma piloto para eu ver comprimento da peça, inclusive tirei um pouco de comprimento da peça. Aqui eu estou tirando o Evazê que eu abri, porque eu coloquei lá em enquete para vocês votarem, vocês escolheram um modelinho que ele tem um leve Evazê, só que o couro ele não vai dar caimento. Então eu fiz a piloto no algodão cru, que é um caimento semelhante ao do couro, tá? Então não dá um caimento legal, não fica bonito, ele fica meio armado. É uma coisa que já dá para a gente ter uma noção antes, tá? De fazer a peça, porém eu quis tentar até para poder dar um parecer exato para vocês, tá? E não ficou muito legal. Então talvez esse modelo Evazêzinho vai ficar melhor em peças de tipo um camurça, né? Um tecidinho que seja um pouco mais maleável. Então depois eu tento fazer para vocês em um outro tecido, tá? Um linho vai ficar bonito, mas no couro não vai ficar legal. Então por isso que eu estou trocando um pouco o shape da salopete. Então eu vou trabalhar um shape em A, tá? Vai ser uma peça bem soltinha com decote V, ó, que vem a alça aqui. Decote das costas vai ser arredondado, tá? E eu vou colocar recorte no centro costas para tirar já, fazer um ajustezinho aqui de corpo, né? De cintura. E eu vou colocar também o recorte no centro frente, para eu poder pespontar, para ficar mais, com um pouco mais de detalhe essa salopete. Porque ela já é uma peça bem simples, tá? E outro detalhe que eu vou fazer também vai ser colocar um bolso aqui na frente, ó, bem no centro da frente. Que vai ficar bem bonito e vai dar toda uma carinha de salopete mesmo. Outra coisa que eu vou fazer, que eu marquei na minha piloto, é descer cava, mais do que eu desci. Então na minha interpretação de modelo, eu desci a cava 3 centímetros. E agora eu vou descer um pouco mais, ó, mais 2,5. Então vai dar 5,5 centímetros para descer na cava, para ela ficar uma cavana solta. Porque a ideia da salopete é usar com outras blusinhas por baixo, tá? Camisa, blusa, enfim, outra peça por baixo. Para fazer essa modelagem, vocês vão precisar da base da blusa com pence. Para a gente transferir, né? Pence aqui para a barra, né? Porque vai dar um leve azinho já nessa salopete. E também para a gente não ter sobra, né? Aqui na cava, enfim. Então você precisa aqui da tua base com pence. E eu já tenho essa base disponível lá na minha lojinha de modos. Vou deixar o link aqui embaixo. Você pode comprar só o tamanho desejado, né? Da base da blusa ou até mesmo o kit de bases. Tudo que eu faço para vocês no canal, eu trabalho em cima de base. E a mesma base que eu tenho aqui, é a base que você encontra lá na minha lojinha, tá? Bom, vou começar mostrando aqui a interpretação da parte das costas. Então aqui eu tenho já a minha base costas que eu retracei, ó. Dessa forma. Fiz a marcação de pence para ficar visível. E eu vou mostrar para vocês onde eu vou tirar essa pence, tá? Que não vai ser nessa parte aqui que está marcada, que é a partezinha da base, né? Depois de retraçar a minha base, eu comecei fazendo a marcação da metade do ombro. Então meu ombro aqui da base está com 12 centímetros. Eu encontrei a metade, que foi 6. E coloquei a medida de 1,5 para cá e 1,5 para o outro lado, tá? Aqui na minha cava, eu desci 5,5 centímetros. E retracei a minha cava manualmente. Então eu fiz bem a mão livre. Mas se você quiser usar uma régua de curva, também pode, tá? Mas eu prefiro fazer realmente manual, porque é bem uma suave curva, tá? Aqui na parte do decote, eu desci a partir dessa pontinha aqui, ó, do ombro. A medida de 18 centímetros, tá? Então eu fiz a marcação aqui e também tracei esse meu decote das costas, tá? O comprimento dessa peça, eu já defini que é 80 centímetros a partir do ombro frente. Então aqui para as costas, eu coloquei a medida de 81, porque eu tenho aquela parte que desloca para frente. Como eu estou começando pela parte das costas, eu marquei 81. E eu vi o tanto que eu precisei aumentar a partir da barra, né? Da minha base. Porque essa minha lateral da base costas bate com a lateral da base frente. Quando eu retraçar a base frente, o mesmo tanto que eu aumentei a partir da barra das costas, eu preciso aumentar na barra frente. Então essa minha medida, ó, para completar nessa medida de altura, de comprimento, foi de 22 centímetros. E foi o que eu joguei aqui, ó, abaixo da barra, tá? 22 centímetros. Dei continuidade aqui nessa linha do centro, costas, e eu marquei aqui com pontilhados a barra, né? Em verde. E a medida que eu coloquei aqui nessa barra foi de 28 centímetros. Como eu já tenho a peça piloto, eu medi bem certinho, né? Alfinetei e eu cheguei ali numa medida desejada para a barra. Então eu medi, que deu a metade da barra, 56 centímetros. E aí eu dividi por 2, que deu 28 centímetros. Então eu vou ter que ter 28 nessa parte das costas e 28 também ali na parte da frente. Depois eu mostro para vocês, tá? Então aqui está com 28 centímetros, eu subi 1,5 nessa lateral, que é para deixar essa barra um pouco arredondada, tá? E eu tracei essa lateral, né? Com o esquadro partindo aqui da cintura. Então eu uni da cintura até a barra. Então a princípio as costas ficou assim. Agora eu vou tirar um pouco... vou fazer, né? Um ajuste aqui no centro costas. Porque como eu falei para vocês, eu vou colocar um recorte no centro costas e no centro frente para eu poder pespontar. Fica bem bonita essa salopé. A minha pince das costas, ela tem aqui a medida de 3 centímetros, mas eu só vou fazer um ajuste na cintura de 2 centímetros. Então eu marquei aqui 2. No meu decote aqui, ó, na altura, eu estou colocando também uma medidinha de ajuste de 0,7 milímetros. Que é só para a gente já dar uma puxadinha na parte do decote. Como vai ser um decote costas bem decotado, é legal também já colocar um pouquinho de ajuste aqui. E se for necessário, eu ajusto um pouco mais na hora de confeccionar a peça e aviso vocês, tá? Então aqui eu coloquei 2. E eu vou morrer agora com esse ajuste até ali na minha barra, tá? E agora eu já posso acrescentar margem de costura e recortar essa parte das costas. Aqui eu acrescentei margem de costura no ombro, no centro costas e na lateral. Cava, decote e barra não vai ter nenhum acabamento, vai ser a fio, porque o couro ele não desfia. Ele tem todo um processo para lavar, né? Para manter a higiene dele, que eu vou gravar um vídeo para vocês. Pode ser que esse vídeo vá antes da costura ou depois, tá? Mas a ordem não vai alterar em nada, porque é uma forma mesmo de vocês conseguirem conservar as peças de couro sintético de vocês, tá? Então ela vai ser a fio, porque é um tecido que não desfia e fica um acabamento muito bonito a fio, tá? Então vocês vão ver depois o resultado final da peça e aí vocês me contam se vocês gostam desse tipo de acabamento. Mas a minha eu vou fazer dessa forma. Se você for fazer em outro tecido, aí sim você tem que pensar no acabamento. Vai debrum? Vai ser feito com bainha? E se for com bainha precisa de margem? Se for debrum também não precisa de margem aqui, somente lá na parte da barra, tá? Mas você precisa pensar nos acabamentos também, antes de cortar o seu molde. A parte da frente eu vou retraçar a minha base. Então aqui eu tenho a pence de busto, ó, que eu vou fechar a pence de busto. E aí ela vai abrir na parte ali da barra, né, cintura e barra, porque eu tô transferindo essa pence. E é dessa forma que eu vou retraçar ela, tá? Bom, então retracei, fechando ali já a pence de pence. E eu já encontrei aqui a metade do meu ombro, que é 12 cm a medida de ombro. Encontrei a metade, que é 6 cm. E coloquei 1,5 cm pra lá e 1,5 cm pra cá, distribuí, né? Pra altura de decote, a partir do meu ombro frente, eu coloquei a medida de 24,5 cm. É um decote bem profundo mesmo, porque é a intenção dessa salopete, tá? E aí tracei uma reta ligando desse ponto até a altura de decote que eu defini. Se você quiser deixar esse decote maior ou menor, fica a critério da sua interpretação de modelo, tá? Na cava eu desci o mesmo 5,5 cm que eu desci na parte das costas. E agora eu vou traçar essa cava aqui manual pra vocês verem como que eu faço, tá? Agora eu vou colocar aqueles 22 cm que eu aumentei lá na parte das costas de comprimento. Eu vou colocar também essa mesma medida aqui no comprimento da frente. Fiz ali a marcação de 22 cm. Lembra que eu falei que eu já alfinetei na peça piloto? O tanto que eu quero da minha barra. Aqui, pra não ficar tão desproporcional, se eu colocar 28 cm, eu vou deixar com 30 cm. Mas eu acredito que vai ficar bom aqui, tá? Então eu coloquei 30 cm. E eu vou subir aquele 1,5 cm que eu subi na parte da... Lá das costas também, tá? E aí eu venho arredondando aqui. E a minha lateral eu vou unir aqui da cintura até essa parte da barra. E ficou dessa forma. Agora eu acrescento margem de costura na lateral, no ombro e no centro frente e recorto. Decote frente, cava e barra vai ficar com acabamento a fio. Para decote, cava e barra o acabamento fica a fio, como lá na parte das costas, tá? Lembra que eu falei que eu vou fazer um bolso também pra essa salopete, né? Pra eu colocar no centro frente. Pra localizar esse bolso vai ser bem simples, porque eu vou ter um recorte no centro frente. Então eu vou localizar ele a 3,5 cm a partir do decote, tá? E aí eu mostro pra vocês na parte da confecção. Mas eu não vou fazer um gabarito de localização, sabe? De localizar ele ali na peça, porque não tem a necessidade que eu vou me guiar realmente ali pela parte de altura de decote, né? Então aqui eu já tracei uma reta e outra reta aqui na vertical. Aqui na do centro, né? Eu vou colocar a medida final do meu bolso, que é de 17 cm. A medida final do centro do bolso. Eu vou fazer ele com aquele biquinho, tá? Aqui em cima eu coloquei a medida de largura do bolso. Então a largura do meu bolso vai ser de 16 cm. Então eu coloquei 8 pra cá e 8 pra cá. A partir aqui do final do meu bolso eu subi 3 cm. E agora eu vou marcar 8 cm pra cada lado também. Então aqui eu ligo esses dois pontos com uma reta. Desse outro lado também. E aqui eu também uno com uma reta, tá? E agora é só cortar. Eu não vou acrescentar margem de costura, porque o bolso também vai ser a fio. E aí ele vai ter a aplicação, ele vai ter o pês-ponto, né? Bem na lateralzinha aqui, ó. Mas sem dobrar, sem vincar esse bolso. Então vai ficar bem interessante também o resultado dele. Então é isso, pessoal. Espero muito que tenham gostado desse passo a passo, dessa salopete. Comenta aqui se você está muito ansiosa pra ver o resultado final dessa peça. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vai ficar incrível. É isso. Espero muito que tenham gostado. Deixe aqui embaixo nos comentários se restou alguma dúvida em relação à modelagem que eu posso ir respondendo pra vocês. Ou até mesmo sobre o tecido, o acabamento da peça, enfim. Coloque aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Ou pode me enviar também lá pelo Instagram, tá? Pelo direct que eu também respondo vocês por lá. Então é isso. Espero muito que tenham gostado. Beijos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.